Bem-vindos a mais uma conversa de peso. Nossa convidada de hoje é psicóloga, especialista em dependência química. Além de sua especialidade em dependência química, atua na promoção de saúde com experiência de 30 anos na abordagem de dependentes químicos e de sua família. É presidente e responsável técnica pelos projetos do Caldeque, Centro de Atenção Urbana à Dependência Química, do Projeto Solar para Adolescentes em Vulnerabilidade, Projeto Monte Tabor, Casa de Retiros e Projeto Um Olhar Diferenciado às Famílias. E é delegada da FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas na Delegacia da Região Sul. Eu converso hoje com Rosângela Excurcel. É assim ou é excurcel? Excurcel. Excurcel. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo nessa entrevista. Obrigada. A violência urbana, a degradação familiar, o grande número de óbitos, especialmente entre os jovens, pode-se dizer que tem alguma relação com o uso indiscriminado de drogas? Dá para se afirmar que a dependência química é hoje um dos grandes males do século? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito e dizer que hoje a gente pode afirmar que a dependência química é uma consequência de muitas coisas que não acontecem como deveriam estar acontecendo. Então, são problemas sociais que envolvem muito e fazem com que essas coisas aconteçam. E também problemas de saúde, problemas de vulnerabilidades que colocam a pessoa a usar drogas e daí vem as consequências, né? Geram as consequências no lar, no trânsito, na sociedade em geral. Então, a droga adição em si, ela não é o mal do século, né? Ela é, sim, o resultado das coisas que vão se acumulando e aí as pessoas procuram esses meios de fuga e usam a droga e vêm as consequências. Na sua opinião, qual o principal fator que faz de, vou falar em jovens, né? Porque o maior índice de consumo está na juventude, um jovem ou um adulto mesmo, experimentar a droga. O que leva? Tu começasse a falar nessas questões. Sim. Olha, Dejaí, tem diferenças, né? Hoje, os adultos que nós tratamos, por exemplo, lá no Caldeque, a maioria deles não iniciou usando drogas agora, na idade adulta. Todos eles, na maioria deles, começaram na sua juventude. E o que leva um jovem a usar drogas, devido a várias pesquisas que foram feitas, é a curiosidade. O jovem entra nessas e entra em muitas outras que a gente sabe pela curiosidade. O que leva um adulto hoje a usar drogas? Nós temos casos lá, mas são exceções, assim, que na idade adulta, daí que começa a usar, principalmente com o advento do crack, né? As coisas não estão acontecendo muito bem na sua vida, né? Então, um amigo vem e oferece alguma coisa para dar prazer. É, para dar um prazer, né? Para dar um start, alguma coisa desse tipo. E ele experimenta e gosta, acha que vai parar quando ele quiser parar. Só que ele não consegue mais ter o controle e aí vem, começa a surgir, então, a dependência química, né? Que é a doença instalada. A desestruturação familiar, especialmente nas camadas mais pobres da população, onde as crianças passam a trabalhar mais cedo, a ir buscar sustento para ajudar a família. Os pais têm pouco tempo de dialogar, de estar presente com as famílias, com as crianças, com os seus filhos. Isso não é um fator determinante, assim, o abandono da família, digamos assim, a criança que já começa, especialmente na periferia, a ter contato com esse mundo. É, se eu vou te dizer, assim, que a criança da periferia que começa a ter esse contato e que ela se torna um dependente químico, a gente pode ser um pouco exclusivo, né? De que aquelas que não vivem na periferia não usam. É, não foi isso que eu quis dizer também. É, é que... Estão mais vulneráveis. São mais vulneráveis. Sim, elas estão muito mais vulneráveis. Mas, se a gente for olhar como é que está o ritmo da vida dos pais, em geral, não é só aqueles pais da periferia que abandonam, vamos dizer assim, os seus filhos pela necessidade de sair o dia inteiro para sustentá-los, né? O que a gente vê também nas classes mais beneficiadas, né? Eles também estão saindo muito cedo de casa e estão só voltando à noite. E estão assumindo cada vez mais compromissos à noite também. Então, eles saem de casa de manhã, os filhos estão dormindo. Eles voltam, o filho já está dormindo. E cada vez mais a educação dessas crianças estão sendo delegadas a outras pessoas que não aos pais. E isso, a gente, comprovadamente, a gente está vendo que pode ser um dos fatores. Mas não é o fator. A droga, o uso de drogas é multifatorial. As causas são multifatoriais. Então, eu poderia ficar aqui falando o programa inteiro só das causas, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção? De como que a gente está vivendo, né? Como que a gente está fazendo, quando eu falo em falar prevenção às drogas, como que eu estou fazendo prevenção às drogas? Para mim, para a minha vida, primeiro. E senão vai gerar isso que a gente está vendo aí, né? Esse desconforto geral, social, pelo uso das drogas. A senhora dirige o CAUDEC, né? Que é o Centro de Atenção Urbana à Dependência Química. É uma espécie de uma clínica terapêutica, né? Sim. Tens ideia de quanto tempo existe e quantos dependentes químicos já passaram por lá? E qual é o índice de recuperação? Bem, nós inauguramos lá o nosso Centro de Atenção em 2009. Então, nós estamos aí completando sete anos, né? E já passaram por lá umas 300 pessoas nesse período. Porque eles são muito, eles oscilam demais, né? Uma hora eles querem fazer o tratamento, daqui a pouco dá uma fissura muito severa e eles não conseguem segurar e a equipe faz de tudo, mas não estava no momento deles e eles saem. Então, eles são muito, oscilam demais para ficar. Então, umas 300 pessoas, eu acho. Não fiz ainda. Tu falou que eles saem, eles não estão lá dentro trancados, né? Não, não. Não é? Porque tem clínicas que seguram nove meses, uma coisa assim. É que nós não somos clínica, né? Não é clínica, é um centro de reabilitação. É, não é um centro de... Na verdade, nós temos todo um programa terapêutico de comunidade terapêutica. É um centro de atenção urbana à dependência química, por quê? Porque não é uma comunidade terapêutica rural, como as outras fazendas. O nosso diferencial é que a gente faz a atenção urbana por estar instalado numa zona urbana, né? Então, o que acontece? Eles entram voluntariamente, ninguém força eles a entrarem. A gente não aceita internações compulsórias. A pessoa só vai lá para o Caldex e realmente ela quer ir. E também ela sai quando ela quiser sair, né? A equipe vai fazer todo o manejo, ela vai passar por toda a equipe técnica e também pelo grupo de colegas que estão lá, né? Que estão tentando os outros pacientes que estão lá se tratando, quando ela decidir ir embora. Para ver se a gente faz com que ele desista. Se isso não foi possível, a última pessoa que fala com o paciente sou eu. E aí eu avalio se realmente ele não está motivado nesse momento para o tratamento, se ele acha que ele ainda tem controle sobre a droga e que ele pode usar mais um pouco, né? Paciência, ele vai sair. O que a gente sempre pede para o paciente quando ele entra é que ele não fuja. Não precisa fugir, tu não está preso aqui. Se tu não quiser mais ficar, venha, fale, converse conosco, abre o jogo. Nós vamos tentar fazer de tudo para tu não ir embora. Mas se essa for realmente a tua vontade, tranquilo, tu vai embora. Essa equipe que tu fala, Zé, são psicólogos? Sim, eu tenho uma equipe de psicólogos, psiquiatra, farmacêutico, assistente social, arte terapeuta, professor de artes visuais, professor de educação física, agrônomo e os monitores, né? Que são os que convivem mais tempo com eles. Enquanto ele está, digamos, interno, né? Lá no centro, tem algum acompanhamento com a família? Paralelamente, não? Sim, sim. Antes de escrever o projeto Caldeca, eu escrevi o projeto para a família e para os cuidadores. Porque eu acho essencial, fundamental, nós tratarmos também a família e aqueles que tratam deles dentro da comunidade. Então, eu desenvolvi um projeto chamado Cuidando dos Cuidadores. Que é, eu tenho um psicólogo lá que ele só cuida daqueles que cuidam dos pacientes. Então, na segunda-feira de manhã, eles têm o grupo dos cuidadores e na segunda-tarde eles têm os atendimentos individuais com esse psicólogo. Faz um acompanhamento semanal com os cuidadores. E a família, nós temos o grupo de tratamento da família todo segundo sábado do mês. Das nove horas da manhã às onze e meia. E ele é aberto à comunidade também. Todas as famílias que quiserem participar desse grupo de família, que não tenham o seu filho internado conosco, ela pode participar também. Inclusive, eu tenho famílias que o filho não está mais lá, internado, porque não quis ficar. E os pais continuam vindo para tratar-se. Eu te perguntei há pouco o índice de recuperação. De recuperação. Tem esse número? Nós temos hoje em torno de dez a quinze o índice de recuperação. Que eu posso te dizer, olha, passou por aqui, fez todo o programa terapêutico, que é de nove meses. E hoje se encontra bem. Está na família, está inserido na sociedade, está trabalhando e está legal. Então, é um índice muito bom, porque está acima do índice de alcoolismo e de drogadição do mundo, que é 11%. Então, eu acredito que a gente possa estar bem feliz com o resultado. Por que nove meses? É porque é um programa terapêutico escrito para nove meses. Não tem nada a ver com nova gestação. Não, não tem nada a ver. Eu sempre pensei que tinha. É, até eles... Nova vida. Logo a gente relaciona, porque eles vão em busca realmente de uma nova vida. Então, a gente até pode fazer essa comparação, vamos dizer assim. Mas ele não foi criado o programa de nove meses para ser uma gestação. Ele simplesmente deu a casualidade de, dentro de nove meses, você poder desenvolver todo o programa terapêutico que você tem ali para desenvolver com o paciente que entra. Perfeito. Se você falasse um pouco em prevenção, dá para definir como prevenir? Sim. Por incrível que pareça, a gente não previne o uso de drogas falando em drogas. A gente previne o não uso de drogas falando em vida com qualidade. E nós trabalhamos nesse... Vamos dizer assim, nessa linha. De falar em vida com dignidade, em vida com abundância, em valorização da vida. A melhor maneira que tem da gente prevenir o uso de drogas é mostrando como a vida é boa, né? Como é bom tu cuidar do teu corpo, como é bom tu gostar de ti, como é bom tu ter amigos saudáveis, como é bom tu ser saudável, como é bom tu praticar esporte, como é bom tu ir no cinema, como é bom tu namorar. Então, isso é vida, né? O resto que não é isso, não é vida. Nós estamos conversando hoje com a psicóloga Rosângela Scurcel. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos já já. O resto que não é isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores.